Boa tarde pessoal, estou gravando esse vídeo para avisar vocês que eu acabei de abrir as inscrições para o Circuito Regional Etapa de Juiz, que vai ser no dia 18 de agosto, tá? Os 100 primeiros que se inscrever vão ganhar uma camiseta, uma parceria lá com a Unimed. Então corram lá, não deixem de se inscrever. Eu vou deixar um link abaixo para vocês se inscreverem, vocês podem se inscrever no site da UCRSM, no aplicativo e no site do próprio evento, tá? Agradeço a todos aí, uma boa tarde.